Ei, dança, eu e Good Luck! Faz barulho aí! Ei, ei! Prazer deck! Ataque de patina! Ampidać! Às bebê ás ! Peaná! E trends! Tan頑 묶も上レ m Eu agora me Mi então é mesmo V Hearts N' os Rodrigo faculty Eu sei que ele é ao ou 2 Para o Lumos Segura com crew Um as irrelev spending Um que entrando Então estamos sempre Why dos raras Vocês estão linde contourando I feel about you like me I feel about you I like you I feel about you like me I am god thank you Cédia Hey Lacky E comi, eu não sei o Lacky Lacky E comi, eu não sei o Lacky Lacky Hey! Meu Deus inlanto, eu não sei se gente Mas mas não, eu não sei se você atar Boyz, boyz, watch out Voto como não é que bão, bom beat drop Ai de carrer e do Espeguei ali com another Queiro janeiro no meio A CIDADE NO BRASIL O amor é uma riesgoça O meu coração, o meu escuro Se desci a esse okay No destino cedo, o homem é um útil Eu às vezes sou uma turma Eu não estou mais curta Por que o que ele me apeteou, você está aqui, já? Você pode me lembrar, você está aqui E aí é o meu coração, a thingou Eu sou a sua mulher, extra Eu sou o meu propósito Eu sou o meu irmão, eu sou o meu amigo Você é uma turma de cada dia Então, eu vou mostrar para você. O que você é lucky lucky Good luck Kawaii lucky lucky